Hello amigas, bom dia, tudo bem? Hoje eu tô aqui na C&A, lojinha fechada mais uma vez, mas hoje por uma ocasião muito especial vamos ter lançamento da semana de jeans da C&A, então assim, tem várias peças novíssimas que eu tô aqui acompanhando vendo, experimentando tudo em primeira mão pra mostrar pra vocês ali temos uma arara lotada de opções de jeans e aí vou mostrar pra vocês, vou dar uma geralzinha e os lookinhos que eu vou escolher também pra mostrar pra vocês tá gente? Lembrando que temos desconto no site e aplicativo da C&A com o meu código de consultora Erika Xavier e aí você coloca sempre lá o código nas compras a partir de R$149, tem 10% de desconto mas atualmente estamos sem valor mínimo no aplicativo e aí você coloca a código de consultora Erika Xavier mais o cupom presente no app e dá 12% off sem valor mínimo, tá? Inclusive pegando em remarcados e é isso, vamos lá começar o nosso dia que temos muitas novidades em jeans na C&A Gente, essas aqui são as novidades da semana de jeans da C&A, ó tem muita coisa bacana, tudo assim naquela pegada bem jeans básico essencial Esse aqui, ó, é um vestido Ah, achei que fosse um macacão É um vestidinho, curtinho Também tem um longo aqui, ó Maravilhoso Temos brilho Perfeito essa calça Um corte mais reto Nossa, que linda E o brilho dela é aquele brilhinho bem sutil, né? Não é aquele brilho que ofusca Você tá brilhando ali, mas não tá, né, demais Eu amei Muito delicada, perfeita Tem o shortinho Ah não, achei que fosse short, mas é a calça que está dobrada Ah, tem a saia Olha a saia, que maravilhosa também E agora a loja tá fechada Então assim, isso aqui, gente, deu 10 horas da manhã Já vai ser guardado Só vai lançar no dia 4 de setembro Então aqui é super exclusivo pra gente Ó, tomara que caia branquinha pra combinar com todos esses jeans Essa saia aqui também, ó Bicolor tá perfeita E tem a jaqueta também Bela, ó Olha a jaqueta, gente Que maravilhosa Tem uma bermudinha cargo também aqui, ó Tá super em alta Acho que vocês vão amar Olha isso Bermuda, assim, já tá, né, super em alta E aí vem a C&A e lança com bolsinho cargo Maravilhosa Vou provar tudo isso aqui E já mostro pra vocês Ó, gente, esqueçam aquela bagunça ali atrás Porque hoje esse vai ser o nosso cenário Tem muita coisa aqui E o primeiro look que eu experimentei, gente Peguei ali naquela arara, bati o olho Foi esse vestido jeans aqui maravilhoso, gente Nossa, ele tá assim, perfeito Que eu achei uma peça jeans assim Que tem uma elegância, tem um estilo E achei muito, assim, a minha cara Não queriam dizer que eu sou elegante Mas eu gosto desse estilo, assim Tipo um básico diferente, sabe Eu nunca tinha visto vestido jeans assim Com essa pegada, sabe Que tem comprimento midi E aí tem essa saia mais reta Aqui em cima parece até que você tá o quê? Com uma camisa, né E aí você pode dobrar a manguinha Pra ele ficar mais despojado Achei que vestiu super bem, tá O jeans dele não tem elastano Tô usando no tamanho P Esse daqui ele veio com a numeração Acho que é PP, PM, GGG, tá Não tenho ainda certeza Que tem alguns detalhes ainda do lançamento Que a gente não sabe Mas acredito que seja isso, tá E aí o valor dele também Achei muito legal, gente Ele tá R$219,90 Tem bolsinhos aqui na frente Atrás ele também tem bolsinhos E o fechamento com botões E o zíper também, tá, gente Achei, assim, uma peça Diferentassa, sabe Diferente E super atemporal também Já que a gente tá falando de jeans, né Gente, mais um look maravilhoso Esse daqui eu tô muito apaixonada Inclusive preciso Pelo menos, gente Dessa camisa aqui Porque ela tá muito incrível, tá É uma camisa em sarja, tá Ela tem esse tom, assim, de beige Que combina com tudo Super estilosa Eu deixei ela aqui super abertinha, sabe É, deixando o colo bem à mostra Que eu acho que fica super diferente Ela tem uma modelagem mais É, grandona, sabe Então, ela tem essa pegada, assim De ser uma peça mais despojadona Mas ao mesmo tempo Dependendo de como você usa Ela traz, é, muita elegância A saia com essa pegada bicólogo também, né Que tá super em alta, gente A saia vestiu muito, muito bem, tá Eu tô usando ela tamanho 38 Cintura alta E aí ela tem essa diferença aqui De tom de jeans Atrás tem bolsinhas E também tem essa mesma pegada, tá, gente Então não é só na frente Com aquela fendinha ali no final Que, né Dá aquele toque especial E faz a gente se movimentar melhor, né É, eu gostei demais das duas peças A gente até, né Ficou sem preço aqui Mas eu vou colocar o preço aqui na tela pra vocês, tá Achei legal que a camisela tem uma etiquetinha aqui, ó E jeans, né Que é da C&A Os bolsões aqui na frente E assim, abertinha Ficou incrível, gente Perfeita demais Ela é tamanho P, tá E ela fica folgadinha assim Porque ela já é folgada assim mesmo Então não há nada de errado É essa pegada mesmo É mais soltinha É uma peça assim Que é bem estilosa Eu curti demais E tem a calça também Nesse mesmo tom Vou mostrar pra vocês daqui a pouco E agora, gente Eu coloquei a calça Wide Leg Em parceria com a Disney, né Disney 100 anos Ela tem aquele detalhezinho aqui, ó No bolso do Mickey Gente, olha só que coisa mais linda É um bordado com o formato, né Da cabeça do Mickey E atrás, gente Ai, calma aí Do outro lado vai ficar melhor Gente, olha isso Que coisa mais linda A mãozinha da Minnie E em formato de coração também Bordado, gente Coisa mais linda essa calça E o preço dela, ó R$179,90, tá Uma Wide Leg Com aquela modelagem Que a gente já ama Aquele jeans bem clássico E aí eu combinei só com uma tomaraquicaiazinha aqui, ó Básica, tá Não precisa de muita coisa Gente, já quero muito essa calça, tá E hoje, no dia que eu tô gravando Ela ainda não entrou no site Quando entrar, meu Deus Ó, vai ser uma loucura Eu quero ser a primeira pessoa A comprar essa calça Bom, essa daqui Eu sei que vai ser um pouquinho polêmica A gente coloquei com a mesma tomaraquicaia Que eu tava no look anterior E olha só Uma bermuda, gente Juro pra vocês Eu ainda não sou a pessoa Que é adepta a essa moda, não, tá Mas essa daqui Ela tá de certa forma, assim Interessante, sabe Eu acho que É uma peça que Tem muito a oferecer Mas eu ainda não consegui explorar muito Ela tem essa pegada, assim De um corte Mais reto Uma cintura média Ela não é super alta Mas eu até gostei Achei que é uma cintura média Generosa E ela tem bolsinhos cargo Tá Com uma barra desfiada Eu até achei interessante Viu, gente Eu acho que Quando eu peguei no cabide Quando você já tem um certo ranço Assim, uma peça A gente já fica com aquela coisa na cabeça Esse cara Não vai dar certo Não vai dar certo Eu experimentei E me surpreendeu Sabe Eu até gostei sim Mas eu não sei se é o tipo de peça Ainda que eu compraria Tá Mas ela vestiu super bem Eu tô usando ela No tamanho 38 Gente, ela tá 129,99 Preço muito bom E aqui, ó Esses bolsinhos São bolsinhos de verdade Quero saber o que vocês acharam Sabe Porque assim Vamos compartilhar aí com as amigas A opinião de vocês Porque aí a gente vai amadurecendo A ideia assim De peças mais diferentes, gente Mas assim Acho que eu daria uma nota 8 Pra ela Então acho que o negócio Já tá começando a entrar bem na minha cabeça Consegui um espaço mais limpo Com menos bagunça Pra provar, gente Esses jeans E aí agora Eu coloquei a calça de brilho, né, gente Que tá super em alta Eu achei esse brilho aqui, ó Bem delicado, né Como eu tinha falado É uma calça jeans reta E aí o que eu achei legal nela É que ela tem uma cor É... Um pouquinho mais clara, assim Do que... Comparando com outras Que eu já tinha experimentado De brilho da C&A E tem o brilho assim Menorzinho, sabe Ainda mais delicado Eu gostei muito disso Ela tem uma cintura alta, tá, gente Ela é uma modelagem reta É mais alongada Então gostei muito dela Acho que vestiu super bem E gostei muito dos brilhinhos também Outro ponto interessante É que ela tem brilho, ó Até atrás Porque eu já experimentei várias Até em outras lojas Que elas não tinham brilho Na parte de trás, né Até fazia um pouco de sentido, né Que se a gente for parar pra pensar Ah, você senta, né Você encosta nos lugares E aí às vezes pode danificar o brilho Mas eu gostei que a C&A fez essa daqui Com os brilhinhos atrás Com os brilhinhos atrás também, né Pra quem curte aí muito o brilho Gente, ela tá super incrível Vestiu muito bem, viu Gostei demais E o melhor de tudo é que o brilho dela Não ofusca o jeans da peça Isso é um ponto importante Vocês lembram que eu provei a camisa Nesse tomzinho aqui de bege E falei que tinha calça também Caso você queira fazer conjunto Gente, a calça é essa daqui, ó Ela é uma calça cargo, tá? Reta E ela tem uma cintura mais alta Gostei muito que ela tem aqui atrás, ó Gente, elástico Então isso fica mais confortável Mas além do elástico Ela tem também fechamento aqui, ó Com zíper e botãozinho Tem vários bolsinhos cargo aqui na lateral, né Gente, não tem só esse daqui, não São dois bolsinhos, tá? Fora esse bolsão quadradão Então ela tem essa pegada, assim Bem modernona, sabe? Combinei com essa blusa aqui Jeans, né Que ela tem meio que uma pegada Meio colete, assim Esse acabamento de colete Mas é uma tomara que caia Eu achei super diferente, tá? Achei que é uma peça, assim Acho que diferente, né Do colete Ainda que lembre o colete Mas é uma peça prática também, assim Pra você combinar no verão Porque jeans combina com basicamente tudo, né, gente? Então achei bem legal E ela eu tô usando no tamanho M, tá? Porque o P eu acho que ficaria abrindo aqui Aí o M ficou ok Aí atrás ela tem o lastex também E fica bem confortável, viu, gente? Não é aquele jeans super rígido, sabe? Então ela traz, assim, um conforto E é uma peça, assim, bem versátil também Eu gostei bastante, assim Até a combinação dos tons Foi algo que me agradou muito Bom, gente, vamos lá Um tourzinho de leve Aqui na parte de jeans da C&A Com as principais novidades Aqui nesse manequim A gente vê a mini saia, gente Eu não provei nenhuma ainda Acho que eu provei uma em um provador aí Mas não foi dessa coleção nova de jeans, não Mas a mini saia também é uma super tendência, né? Tomara que caia pra combinar E tem super a vibe do verão, né? O coletinho jeans, né? Vocês viram nesse provador que eu experimentei Um outro modelo que também tá incrível A calça nessa pegada, assim, mais reta E cargo Os bolsos cargo estão com tudo, né, gente? É impressionante Eles chegaram E acho que é o tipo de tendência Que não vai sair tão cedo, viu? Aqui a gente já tem uma pegada mais basicona, ó, gente Também com ensarja, né? E aí tem esse tom, assim, mais neutrinho Tá super bonita essa calça Eu gostei bastante E pra quem gosta dessa modelagem, assim, mais moderna, né? Mas não gosta do bolso cargo Essa daqui tá super legal, ó Porque ela não tem nenhum bolsinho cargo, gente É basicamente uma calça lisa Ela tá R$179,90 Ah, e agora que eu vi, ó É pantalona Nessas etiquetinhas aqui Você vai encontrar todas as informações da calça, tá? Então facilita bastante na hora de achar um modelo Alguma característica que você goste muito, tá? As calças com estonados, né Esses rasgados Ainda tem bastante Apesar de realmente ser algo que a gente vê cada vez mais, assim Saindo das lojas Mas procurando principalmente, assim Na C&A, gente Que tem, ó Olha só a quantidade de jeans Você consegue encontrar aqui todos os modelos, tá? Não tem essa de Ah, não tem esse modelo Sim, você vai achar na C&A Eu acho que é a loja que mais tem jeans, assim De todas que eu faço provador pra vocês Aqui já são os modelos de wide leg, ó, gente E tem vários, gente Olha só que legal Eles colocaram aqui O mesmo modelo de calça Nos seus mais diferentes tons Eu adorei isso, viu? E a primeira loja que eu vi fazendo isso Foi a Riachuelo, gente A Riachuelo que tava fazendo Essa pegada, assim De botar tudo setorizado Eu acho que a C&A Tá indo nessa mesma vibe E facilita muito a nossa vida, né Essa é a verdade Ó, o jeans skinny também é um queridinho, né, gente Aqui tem algumas opções Claro que esse daqui, gente Esse aqui não é um... Um... Uma calça skinny, né Temos aqui uma cargo Mas tudo bem Acho que skinny é só mesmo isso aqui, ó Essas duas aqui tem até pouco modelo de jeans skinny, viu? É, gente Pra você ver, né Como vai variando aí na loja A quantidade de modelagem de uma coisa De uma peça pra outra, né Mas o que a gente pode ver é que o cargo aqui É que tá mandando em tudo, né Ele tá sendo a peça, assim A modelagem mais queridinha, eu acho que, do momento Tem as saias cargo também, ó Tem essa beige Tem a verdinha E tem uma rosinha também, ó, gente Que fofa Adorei, viu? Bem bonita E aqui, ó A flare A flare é aquela que é mais abertinha Também é uma modelagem muito, muito, muito queridinha E desse lado aqui Tem algumas opções de novidades, ó Tem macacão Temos outros estilos de calça Enfim, gente Eu sei que, assim Jeans é realmente o que não falta aqui na C&A Tô aqui na loja Outro dia Porque tiveram algumas peças Dessa coleção de jeans Que eu não consegui provar Naquele dia do lançamento E aí eu vou mostrar hoje pra vocês Que são peças super diferentes E que estão super atuais Aí eu falei Bom, não posso deixar de mostrar isso aqui, gente E aí já tô aqui, ó Vou mostrar pra vocês mais detalhes Essas peças, assim, bicolor E tem também um vestido mais curtinho Que tá lindo, gente Vamos ver isso Aqui é um conjunto, tá De saia jeans Nesse bicolor, né São duas tonalidades de jeans Com a jaquetinha Na verdade são peças que eu falo que é conjunto Mas elas são vendidas separadas, tá, gente Essa jaqueta é uma jaqueta cropped Que tá super diferente Não só por essa diferença aqui de tonalidade de jeans, gente Mas ela tem tipo um bolsinho aqui, sabe Como se fosse a parte de cima Daqui do código da calça Então eu achei que ficou super diferente Uma peça, assim, bem modernona, sabe Ao mesmo tempo que é jeans Que a gente sabe que tem Essa pegada, assim, mais atemporal Então, assim, por mais que seja diferente A gente sabe que vai combinar Com um montão de coisa, né E atrás ela segue, assim, esse mesmo padrão, tá, gente Assim como a saia Esse padrão bicolor de jeans Que tá super bonito, gente As duas peças Vestiram super bem A jaqueta é tamanho P E a saia é tamanho 38, tá A saia eu só achei que ela ficou um pouquinho larguinha Você vê que ela tá sobrando bastante aqui Então pra mim O ideal seria o 36 Eu acho que o 36 vai ficar bom Porque vai ficar justinho na cintura E como o jeans costuma maciar Então seria realmente o ideal, gente Porque se esse 38 aqui ainda der uma maciada Aí eu não consigo usar depois, tá A não ser que, assim, ah, não tenho o 36 Aí eu levaria o 38 Mas eu teria que fazer um ajuste aqui, tá Mas, assim, vestiu super bem, gente A saia é lindíssima A jaqueta também Combinei com esse tênis aqui, gente Que é da Hadley A C&A tá vendendo esses tênis da Hadley agora E são super bonitinhos, né Assim, despojadinhos Eu adoro E é isso Vamos agora pra o vestido Eu juro que eu tava na expectativa Pra experimentar esse vestido aqui, gente Porque ele é curtinho E faz muito tempo que eu não vejo vestido curto Olha como ele ficou lindo no corpo Eu usaria ele exatamente assim, ó Com um tênizinho Porque você fica, assim, confortável Né, não fica aquele curto, assim Que tá um curto vulgar Nem nada do tipo Isso eu gostei muito Que se vocês assistem aqui meus provadores Vocês sabem que eu sempre falo Quando é muito curto Porque eu não me sinto à vontade Mas esse aqui é um curto Que, gente, eu super usaria, viu Atrás também Ele ficou super ok Porque não ficou aquele negócio De mostrar a poupinha da bunda Então tá ali na metade da coxa Super confortável Curtinho Uma peça pra você usar Muito, muito, muito E ele tem fechamento aqui, ó Com botões E aqui Fechamento com zíper Normal Tá vendo? Bolsinhos, tá? Na frente e atrás também É bolsinho de verdade Eu acho que ele é a coisa mais linda Gente, ele vestiu muito bem E eu tô usando ele No tamanho P Tá? Perfeito Se você gostou, amiga Se joga Que é aquela peça Que vai durar muito, muito tempo No seu armário Além da saia bicolor Gente, tem também Essa saia aqui No jeans tradicional Tá? Aquele jeans mais original Um jeans médio Sem muitos detalhes Tá? Com fenda na frente Essa daqui Eu tô usando a 38 E ela já ficou bem certinha Aqui na cintura Tá, gente? Enquanto a outra Ficou bem soltinha Essa daqui Já tá uma padronagem De tamanho Mais normal Tá? Atrás Ela segue esse padrão aí Não tem muitos detalhes Então é aquela peça Assim pra você combinar Com tudo Tá? E o preço dela É R$119,90 Gente, achei que vestiu super bem Dá pra fazer várias combinações Até esse aqui, ó Basiquinho Com tênizinho E com a camiseta branca Pra mim já ficou ótimo Espero muito que vocês tenham gostado A gente se vê no próximo Vou deixar o link de tudo Na descrição do vídeo Tá tudo o que provei E assim que eu ver Mais novidades Dessa coleção nova De jeans chegando Óbvio Eu venho provar pra vocês Tá bom? Um beijo enorme A gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau